A grande questão é que o Internacional orçou para 2024 130 milhões de reais em vendas de jogador. Ele teria 60 milhões do Vitão agora, nos últimos dias, só que o negócio com o Betis foi desfeito, porque o Betis teve uma questão de fair play financeiro na Europa e tudo mais. Ou seja, o Inter perdeu 60 milhões de reais. O Inter, até o momento, ele vendeu 63 milhões de reais. O Inter vende o Bustos, o Inter vende o Maurício e ali ganha um dinheirinho mínimo quase do Robert Herran. Então, o Inter vai precisar vender. E é por isso que a Nicole trouxe os valores elevados, de 15 milhões, de 11 milhões talvez. Mas assim, passando de 10 milhões de euros, o Inter até avaliaria negociar o Wesley, justamente por conta do seu orçamento. Agravado, claro, a questão da eliminação na Copa Sul-Americana, eliminação na Copa do Brasil antes do previsto ao orçamento. O Inter previa, por exemplo, chegar orçamentariamente na semifinal da Copa Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso não aconteceu. Então, o Inter tem duas rubricas que são defasadas. Então, assim, o que me parece? Me parece que o Inter vai ter que ter uma decisão, vai ter que tomar uma decisão. Olha, ou eu tento achar outras formas de ganhar dinheiro, outras maneiras de compensar essa questão do déficit de orçamento de vendas, ou eu vou vender para garantir a minha saúde financeira até o final do ano. Porque não adianta nada. Ah, é o Ernst, mas aí tu vende o cara e aí tu não tem um jogador que é o destaque da temporada para uma vaga na Libertadores ou alguma coisa assim em dezembro. Mas aí eu posso te contrapor o seguinte, beleza? Daí tu tem ele, só que tu não tem dinheiro para pagar o salário dos caras. Tu não tem dinheiro para pagar a tua folha de jogadores. Então, fica uma questão bem importante para ser dosada pela direção internacional. Só uma pergunta, como é que o Inter se meteu nessa saranda financeira? Se recebeu um aporte muito significativo da Liga? Como é que... Sim, mas isso já foi explicado, posso explicar de novo. O Inter, inclusive, alguns conselheiros entraram em contato com a direção pedindo para que eles esmiuçassem os valores. Detalhassem, é. Por exemplo, o Inter ganhou 100 milhões de reais da Liga e o Inter foi lá e fez isso. Esmiuçou, eu peguei e paguei dívidas trabalhistas, eu fui lá e paguei dívidas com empresários, eu fui lá e paguei dívidas bancárias e assim foi. Todas essas dívidas que foram pagas, o Inter teve, entre aspas, poder de mercado. E aí saiu gastando feito louco. Posso fazer uma pergunta? É verdade que o Inter não pagou o Wesley ainda? É, tem uma parcela em atraso. É verdade que o Inter não pagou o Thiago Maia ainda? Tem uma parcela em atraso. Então aí não adianta, por isso que eu digo que não adianta dar dinheiro, porque eles sempre vão gastar mais do que eles precisam de cada... Isso não tem fim nunca. Não, é porque na verdade, na verdade, o Internacional só gastou... Não é o Inter, tá? São todos os clubes. Não, perfeito. O Inter na janela, o Inter para gastar agora nessa janela, o Inter só fez 27 milhões em gastos. Só? Só. Comparado com os principais clubes do Brasil, é nada. Não dá para comparar. Mas para o Igor a gente não pode comparar. Sabe quando é que vai minimizar isso? Porque é outro mundo, cara. Sabe quando é que vai minimizar? É outro mundo, cara. Não levanta a bandeira da SAF, porque eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu debato sempre isso. Mas eu não ia falar da SAF. Não, que bom. Que bom. Não, não. Porque não é a SAF que vai salvar o futebol brasileiro. Não, sabe que não é isso? No caso, estamos falando do Internacional, né? Pelo menos eu enxergo assim. E vi isso no Grêmio, entende? O Grêmio ficou uma quinzena, uma quinzena de anos sem ganhar nada. E quando o campo começou a responder, deu direito ao Grêmio de aumentar o seu poder de investimento. Porque os parceiros que estão junto aos clubes, quando percebem que não está rendendo o campo nem os títulos, eles se afastam. Hoje, Grêmio e Inter são deficitários de grandes parceiros. E quando o Grêmio investiu, investiu mal, né? E quando o Grêmio investiu, investiu mal. Eu quero dizer o seguinte, a hora que o Internacional, e eu estou falando muito sério agora, a hora que o Internacional voltar a levantar taças e conquistar títulos, esse prisma, ele muda por completo. Por completo. Mas não... Porque daí consegue novos parceiros, novos investidores, quita uma parcela aqui a colar, não fica pendurado no pincel. É isso que eu estou dizendo. É, eu... Não é que eu divirjo. Eu não gosto da SAF, tá? Não é que eu divirjo. Que bom. Não é que eu divirjo do Pedro, tá? Eu só acho que a gente está levando para um lado muito assim, ah, por que reforçou o time? Porque tinha pretensões no campeonato, assim como o Grêmio. Sim. Por que o Grêmio reforçou o time agora no meio do ano? Porque estava indo para a segunda divisão. Mas olha só. Então, sobre o... Me parece assim, tirando todos os reforços que o Inter trouxe hoje, talvez, talvez o Robert Renan e o Alário, que não deram certo. O que eu quero dizer é o seguinte, a hora que o Inter voltar a ganhar os títulos e vencer partidas importantes... Tudo facilita, né? Esse tipo de notícia não vem à tona. Porque o Inter resolve internamente, paga ou faz lá o pedal, mas esse tipo de notícia não vem à tona. Porque daí o campo vai sustentar outras notícias. Outras coisas. Eu não vou defender... Porque isso aí não é incomum. O Grêmio também. Lembra no condomínio de credores? O que foi o condomínio de credores do Grêmio? Sim. Não é incomum. Eu não vou defender, só um parênteses. Eu não vou defender a inadimplência, né? Não é isso que eu quero dizer. Não, não. Eu sei. Eu sei que tu não está falando sobre isso. Eu estou querendo dizer assim, eu não vou defender a inadimplência, tá? Só que me parece que nesse caso do Flamengo com o Thiago Maia é um rancorzinho do time carioca. É alguma coisa que ficou no bastidor do negócio Thiago Maia em Internacional. Porque vamos falar sério, né, gente? São 250 mil euros, tá? 250 mil euros o Flamengo usa no estacionamento. O Flamengo fez para ridicularizar o Inter. O Flamengo não fez. O Flamengo não soltou. Porque, vamos falar sério, né, gente? Não é só o Inter que deve para o Flamengo. E o Flamengo deve dever para alguém também. Mas é claro, é normal. Então, quanto que o... Por isso que eu estou dizendo, porque eu não estou normalizando a inadimplência. Só reforça para mim. Quanto que o Inter quer no Wesley e quanto que ofereceram? Ofereceram na casa dos 6,7 milhões de euros, tá? De euros, beleza. Só que o Inter só tem 50%, como a Nicole falou. A partir disso, ele ficaria com 13,5. Pediu bem mais para ficar no meio termo. Isso. Na boa, vê só o carro e leva no aeroporto. E aqui eu estou dizendo o seguinte. Não estou dizendo que ele é ruim, tá? Ele é bom jogador. Mas ele veio para o Inter para ser um reserva do Wanderson. Um jogador que surgiu na base do Palmeiras bem. Eu lembro dele na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Temporada de 2020 que terminou em 2021, se eu não me engano. E ele foi bem ali. Mas depois ele começou a ir mal no Palmeiras. Porque perdia muitos gols. Se eu não me engano, o Palmeiras vendeu ele para o Cruzeiro por cerca de 16 milhões de reais. Garoto da base do Palmeiras que valoriza tanto seus ativos. Ele foi muito mal no Cruzeiro. Ele chega no Inter e talvez hoje ele esteja vivendo o melhor momento da sua carreira. O que eu estou dizendo? Que ele não é importante? Não, ele é importante. O Ribeiro tem razão quando disse que é o melhor jogador do Inter na atual temporada. Só que eu estou falando de um valor muito acima do que ele vale. É muito além para um Inter que não disputa mais nada esse ano. O Inter só briga por uma vaga na Libertadores. Então, dá para brigar por uma vaga sem o Wesley. Aproveita e vende por muito mais do que vale. O ponto não é a proposta entre 6 e 7. O ponto é o que fica para o Inter. É 50%. Ok. 6 e 7 para o Wesley, eu estou fechado contigo. Porque é um baita valor. Agora 50% para o Inter, aí está certo o Inter. Vamos fazer pela calculadora. Se aumentarem um pouco, faz o negócio. Vamos fazer pela calculadora. O Inter pagou 2 milhões de euros pelo 50% do Wesley junto ao Cruzeiro. Se for esse 7, ele vem cá com 13 e meio. Ele vai lucrar 1 e meio. É muito ruim o negócio. Sim, aí sim. E tem outra coisa que tem que levar em consideração, não só a questão dos números. Tu fala muito bem que é a melhor temporada dele e tal, isso e aquilo. E ele vai fazer em março do ano que vem 26 anos. Mais isso. 26 anos. Tu não pega, talvez, pelo Wesley, um valor de 5 e meio, 6. Entende? Se tu pegar, daqui a pouco é vendê-lo no ano que vem. E daqui a pouco, tu aposta na permanência do cara. E acontece que nem o Wanderson. Sim. O Wanderson, o Inter foi lá e bota 4 e meio no craço do andar. E esse ano, o Wanderson é nada. Tu tem uma valorização do Wesley. Mas espero que seja recuperado, porque é bom jogador o Wanderson. Não, com certeza. Por mais que o Inter discuta e com razão, por ter direito a 50%, tu tem uma proposta na casa dos 7 milhões de euros pelo Wesley, num ano ruim do Inter, né? Claro. Num ano ruim. Tu tem uma proposta que é extremamente significativa. É ruim do Inter. Mas ele está jogando muito perfeito. Guardadas as proporções de jogador e de negócio, Maurício, né? Maurício. O Inter aceitou a proposta do Palmeiras pelo Maurício, porque entendeu também como a última oportunidade, talvez, de ver assim, ó. Já ouvimos várias vezes, né? Ó, o cavalo está encilhado. Exato. Se a gente não montar, a gente vai ficar mal na foto. Ô, Bruno, qual é a informação sobre o desejo do Wesley? Porque já que foi citado o Maurício, era notório. O Maurício queria ir embora. O Maurício tinha o desejo de sair. O Wesley não está infeliz, né? Não, não. É, o que se fala dentro do Inter é que ele não... Ele está... Ele disse assim, cara, estou por vocês. Perfeito. Até porque é o seguinte, né? Ele está bem no Inter, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de jogar na Europa pela primeira vez. Isso. É. É, ele está... Veja bem, né? Isso faz o terceiro desejo do jogo. Europa não, é Turquia, né? É o meio-oriente ali, né? É que é Turquia, é quase Ásia. Mas, assim, tem que pensar o seguinte, ele vai para o Besiktas, que é o terceiro time da Turquia, né? Tem o Fenerbahçe, tem o Galatasaray e o Besiktas. Sim. Teoricamente, pode ser a porta de entrada para ele ir para outro centro, tá? Eu acho que essa questão, assim, de Europa não é tão sedutória, né? A partir do momento que é na Turquia e o terceiro time da Turquia. Sim. Então, o que a gente ouviu é que o seguinte, o Wesley meio que, ó, está na mão de vocês, cara. Está de boa. Eu estou feliz aqui, ganho bem aqui. Perfeito, perfeito. Está de boa para mim.